Matéria sobre o Edson Davi, você lembra do caso Edson Davi, o menino que tá sumido desde o dia 4 de janeiro, ele sumiu na praia da Barra de Atijuca, lá no Rio de Janeiro, e a gente traz aqui essa informação, né, de que o corpo pode ter sido levado pela correnteza. Por quê, gente? A família do Edson Davi, que tinha 6 anos, como eu falei isso pra vocês, a família acredita que ele tenha sido sequestrado, essa é a hipótese que a família mais acredita. Porém, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, ela tá investigando apenas a hipótese de afogamento. É essa a única hipótese que ela tá sendo investigada. Como eu falei, ele sumiu, né, a última vez que ele foi visto foi dia 4 de janeiro, e as imagens registraram aí, brincando próximo à praia do Posto 4, na Barra da Atijuca, antes dele sumir. E o que é que trouxe essa informação do médico legista? O médico legista Nelson Massini, ele disse que após o afogamento, a pessoa pode ser encontrada flutuando em até uma semana. No caso do mar, que a água é agitada, né, a localização fica mais difícil, porque o corpo pode, então, ter sido jogado pela força da água pra outras regiões, ou então, inclusive, pra o alto mar. E tem ainda o fato de que, quanto mais tempo exposto no mar, piores são as chances de encontrar o corpo, já que a água, então, acelera a decomposição do corpo. Mas, como eu falei, né, a família do Edson Davi tá aí, ó, descartando essa possibilidade de afogamento. Segundo a família, o menino não entraia no mar sozinho, porque ele tava acostumado a estar naquela área. Então, assim, há essa discussão aí entre as duas hipóteses. A família realmente acredita que o menino, né, foi sequestrado. Já a polícia acredita em afogamento. Mas o mais importante é que o corpo não foi encontrado, infelizmente. Essa é a parte mais dramática, é que o corpo não foi encontrado ainda. E segue aí essa investigação. E, claro, a gente segue trazendo essas informações sobre o caso Edson Davi, aqui no metropolis.com.